Essa é a caminhoneira Júlia Figueiró, e o conteúdo quente dela tá em promoção na FanFever. Acesse fanfever.com.br e veja tudo o que acontece na boleia do caminhão. Aí depois eles começaram a pedir, tá? Esse conteúdo com um parceiro tu tem? Com uma amiga? E aí eu fui começar, comecei a liberar os conteúdos mais quentes. Então tem transa? Tem. Muita. E no caminhão? E no caminhão? Eu quero ir no caminhão. Tem também. Tem, tem. Vocês já fizeram? Já, muito. Lado de fora, lado de dentro. Lado de fora, lado de dentro, acompanhados, sozinhos. O caminho de vocês é aquele... Com outro caminhoneiro já? Sim. Pô! Que pariu! Isso é meu sonho! Assim nem agora! Outro caminhoneiro é muito bom. É legal, pô. Conta essa história, conta essa história do outro caminhoneiro. Também. Isso foi lá no início, essa história com esse caminhoneiro, a gente tava no interior lá do Paraná. E daí tava esperando pra descarregar, tava demorado. Acontece coisas interessantes. E aí nós estávamos ali, tava muito quente, a gente com as janelas do caminhão aberto, cortina também, e tava lá transando, eu e ele, daí encostou um caminhão do lado. E aí o cara começou a olhar, assim como quem não quer nada. Mas dava pra ver ou não? Dava, dava pra ver. Não tava muito, né? Tava próximo. E a gente deixou ele espiando. Aí depois que a gente terminou, a gente desceu, ele veio, se apresentou. E aí ofereci um café e tal. Daí depois ele me deu o leite. Ele tava carregando pra Paraná. Tava, isso. Ele me deu o leite. Isso. Mas tipo assim, o caminhoneiro, ele tá pronto pra transar? Porque, tipo, sei lá, o cara já carregou mil cargas. Tá azedo. Ah, nem sempre. Nem sempre. Aí a gente diz, vamos banho, né? Vamos banho. Eu vou ali tomar um banho, vai lá no banheiro, não, não. Daí não rola, né? Provavelmente pra ter agradado ali, tava legal, né? É, não, tava. Tava em dia, tava em dia. Cheirosão. Tava em dia. É isso. Ele não desconfiou de um golpe? Vamos roubar minha carga, né? Pô, você tá descarregando caminhão. Tem uma gostosa pra você transar, se fala? Tô martelando um L e o outro já tá aqui, saindo. Não quero isso. Só pela bicicleta. Só pela bicicleta. Pô, é triste. Pra caralho, velho. Caralho. Não importa o que a gente está. Todo lugar é lugar. Não importa o que a gente está. Todo lugar é lugar. Não importa o que a gente está.